O mundo que acompanha o trabalho do canal André Carpano com o sininho badalado ficou muito bem informado que eu trouxe aqui um vídeo resposta a ninguém menos, a senhora Pescocinho. De quebra, ainda fiz um short indagando ela sobre um processo que ela citou que eu devo 15 mil reais. Solicitei que ela mostre o número do processo e a sentença da juíza falando que eu devo pagar 15 mil reais porque eu não fui notificado e nem estou ciente disso. Sem responder nenhuma dessas perguntas, às 3 horas da manhã desesperada, ela fez uma postagem que nós vamos comentar agora. Vou colocar ela aqui e vou comentar passo a passo. Beleza? Então, BBT dá aquela força e Rudo pera pra nós ver. Esse nome aqui não é o do canal dela, Pescocinho. Não é. E esse avatar também não. Inclusive, sobre esse apelido e esse avatar, não foi criação do André Carpano. É um apelido que ela tem na internet. Então, eu não posso ser responsabilizado por esse apelido que ela tem. E vamos lá. Olha só o que ela comentou. Vagabundo. Não sabe trabalhar. Nem sabe o que significa trabalho. Opa, peraí. Como que é o negócio aí, senhora Pescocinho? Não, eu preciso fazer uma refutagem mais a fundo. Pra isso daqui, eu vim trazer o quê? Nada menos. As minhas duas carteiras de trabalho. Bom, essa primeira CLT aqui que vocês estão vendo, sem corte, eu vou só privar os meus dados aqui, todo mundo vê que, opa, aqui é a minha foto na CLT e está aqui, ó, segunda via. Só existe um registro aqui que foi da última empresa que eu trabalhei, fichado, que foi uma parceira da NET TV. É, que hoje é claro, né, no caso, né, mudou o nome. É, e foi o registro que eu tive por lá, só tem esse registro aqui, nessa carteira. Porém, essa outra carteira aqui que tá com essa capa aqui, que era da empresa terceira que eu trabalhei, eu vou deixar ela aqui pra ninguém dizer que eu estou pegando outra aqui e forjando nada. Vamos lá pro começo, vou só, é, é, esconder aqui os meus dados e vou mostrar que realmente sou eu. Olha aqui, ó, minha foto, eu novinho aqui, né, diferente pra caramba, né, ó. Mas vocês verem que é, é, opa, sou eu aqui, vocês estão vendo, ó, é o André Carpano aqui. Bom, tô com ela aqui ainda na mão, pra ninguém dizer, sem corte, que eu falsifiquei, mas vamos lá, só mudar aqui pra não pegar os meus dados. Olha aqui, ó, ela está forrada porque eu trabalhei em vários lugares, por isso que eu tenho mais de uma carteira de trabalho, mais do que uma, porque eu trabalhei em diversas empresas. Eu trabalho desde os meus 11 anos, desde o ano, 10 pra 11 anos, né, melhor dizendo, desde 1991. E ela, tá falando o que, minha filha? Você já se olhou no espelho? Porque é o seguinte, pescocinho, eu não queria ser mal educado contigo, não, mas eu acho que você não tem tanta credibilidade assim, não. Mostra aí a sua profissional, mostra, onde você trabalhou, quanto serviço fichado você tem, embora que tem pessoas que não trabalham registrado, mas trabalham, de quebra. Ainda tem aqui a minha credencial coisa que você e o seu amiguinho descredenciado nunca terão. Se autoproclama de aconiza? Que feio, hein? Mas vamos voltar lá pro comentário. Vamos lá, vamos lá. Ô, meu Deus do céu, tem hora que eu tenho até dó. Não tem conteúdo, não tem relevância, fracassado e frustrado, não tem criatividade. Prova que já é a segunda vez que defeca. Falando que estou desesperada, que a fila andou. Isso e aquilo, um monte de lixo. Falta do que fazer desse irresponsável. Não sei onde tá o desespero, porque não me deixe, não me deixe em paz. Cadê o desespero? Ah, sinal disso? Eu tô gravando esse vídeo aqui meio dia. Já vai dar uma hora, praticamente, aqui. E esse vídeo tem oito horas, ou seja, mais ou menos duas pra três horas da manhã. Você estava fazendo esse comentário? Quer prova do desespero maior do que esse? Três horas da manhã na internet. Minha filha, vai namorar. Vai ser feliz. Aproveite sua vida. Seja feliz. Eu já falei pra você, não deixe seu mal, não. Eu quero o seu bem. Que você seja próspera e abençoada. Encontre um homem que te queira e seja feliz com ele. Me esquece. Continuando. Porque nem dele faço. Agora, se eu ponho conteúdo de terceiros, fala sobre narcisista e que ele acha que é para ele. E se incomoda. É porque sabe que ele é esse lixo de criatura. Opa, isso daqui já cabe um processo pra quê, viu? Tudo que falam se encaixa com essa criatura diabólica que é ele. Outro processo. Diabólico, lixo. É isso daí dá processo, viu? Porque é mimado e foi negligenciado, anulado, rejeitado. Aí vem para as redes sociais atrás de atenção, validação e suprimento narcisístico. Existe essa palavra? Não sei mais. Vamos lá. Porque os pais foram irresponsáveis e não ensinaram valores, princípios e moral. E não quebrou os dentes quando precisou. Não soube falar não. E agora vive atormentando a vida alheia. A fila andou. Olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui. E senhora Pescocinho, preste bem atenção. O dia que eu conversei com a senhora, sua mãe, senhora, eu tenho muito respeito por ela, ela me falou que você não para três meses em um serviço. Foi ela que me falou. E você já tem quase 50 anos e é sustentada pela sua mãe. Eu acredito que você deveria, antes de falar da vida alheia, lavar sua boca com sabão. É o que eu acho. Deveria prestar atenção que você não é exemplo para ninguém não, viu? Esse negócio se mal usou de fracassado, frustrado. Mas você já olhou para a sua vida? Quase 50 anos sustentada pela mamãe. Lembrei até do Kiko. Mamãe querida. Ô, 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 minha cara adolescente idosa. Reveja seus conceitos. Tu precisa tomar um jeito, né? Daqui a pouco completa 50 anos e a mamãe tem que fazer aviãozinho e dar comida na sua boca. Hum, você... Hum, é o que tá aparecendo. É isso mesmo? Olha, parece que fica assim, ó. Você é assim, ó. Aí sua mãe chega um aviãozinho. A colher de aviãozinho. Hum, na sua boca. E você... Quê mais, mamãe? Quê mais? Você vai fazer 50 anos, minha filha? Ô, acorda pra vida! Acorda pra vida? E tá falando da vida dos outros? Tá chamando os outros de fracassado? Morando com mamãe? Eu acho que era melhor você nem ter focado nesse assunto. Mas continuando aqui. Ô, meu Deus do céu. A Filandou e o chifre veio de brinde. A nível nacional. Ainda bem que os dois têm gaia. Ele chifra ela e ela chifra ele. Até com os badalo de borracha. Eu acho que ela está se referindo a um crime que ela cometeu. Isso aqui é uma coisa muito séria. É muito séria. É muito séria. Ela cometeu um crime vazando umas imagens e atribuindo a Malu. Independente se isso é verdade ou não. É crime. E ela quer ir ainda processar os outros. Muito semelhante ao que ela fez com a Mari. A menina que ela chamou de macaca e ainda quer processar. Ela tem esse hábito. Esse modus operandi. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, pescocinho. Com esse seu crime, a coisa pode ficar feia pro seu lado. Pode não. Vai ficar feia pro seu lado. Já tem o crime de racismo que você fez com a menina chamando ela de macaca. E isso daí, quem vai julgar se é válido ou não, é a justiça. Porque você fez o comentário e colocou a foto dela. E você apagou. Mas o banco de dados da internet não apaga nunca, minha filha. Você pode apagar o quanto você quiser. O pessoal da delegacia de crimes cibernéticos, eles conseguem averiguar tudo isso. Tanto conversa que você já apagou, ou eu ou qualquer outra pessoa apagou do WhatsApp. Se eles solicitarem, eles vão ter. Lembra do caso Florelis? Que resgataram as imagens do que foi apagado e estava na nuvem? Então, eu acho que é bom você rever os seus conceitos. Agora, sobre a Malu, eu nunca vi ela pessoalmente. Eu tenho muito respeito pela Malu, converso com ela. E eu não entendo esse seu desespero. Nunca tive nada. E se eu tivesse algum dia tido algum relacionamento com ela? Você não tem nada a ver com a minha vida! Eu quero que você prove que eu tive alguma coisa com a Malu. Porque uma hora você fala que ela foi minha mãe, depois fala que eu fui amante dela. Eu não sou casado, como que eu vou ter amante? Isso é uma calúnia, uma injúria, uma difamação. E você abre precedentes para ser processado em muitas coisas. Mas você gosta de fazer isso porque está mal acostumada com a impunidade. Só que o crime do racismo, isso é inafiançável. E você vai para a cadeia por causa disso. Escuta o que eu estou falando. Inclusive, você morre de medo de falar desse processo, né? Morre, né? Mudou. Até apagou a postagem. Apagou o vídeo. Você fez uma live falando sobre o ato que você cometeu. Sumiu a live. Só que a cópia já está na mão da justiça. Bom, vamos aguardar essa daí. Vamos continuar aqui. Prosseguindo. Aceita ser corno, né? Porque ele não me esquece. Porque também no fundo, ela sabe que só é um objeto. E que quando ele enjoar, já começou porque ele já falou que não gosta de velha. Ele vai largar. E ela vai chorar de novo. A criança rejeitada. E com certeza ele já está nos contatinhos. Porque o narciso tem contatinhos. Porque trai, engana, suga até o último. Nossa, ela pode fazer uns comentários desse e afirmações que ela diz que é certa. Prova qual dia que eu falei isso. Eu quero um vídeo. Eu quero um áudio falando isso. E outra, se eu não gostasse de mulher madura, começa por você. Eu nunca nem teria conversado contigo. E como que... E detalhe. A diferença de idade entre você e a Malu é pouca. Mas, enfim, não quero nem entrar em alguns detalhes. Porque muitas pessoas dizem que a Malu está bem mais conservada do que você. Agora. Que feio, hein? Que papelão. Mas prova aí. Assim como eu pedi para você mostrar o processo e a sentença. Prova agora. Sem mudar de assunto. Sem colocar terceiros na briga. Sem colocar a foto de outra pessoa. Faz você. Coloca aí um áudio, um vídeo, eu falando isso. Melhor. Coloca um vídeo ou um áudio. Eu tendo alguma coisa com a Malu. Que confirme que eu fui amante, namorado, marido, alguma coisa dela. Faz isso. Porque está feio demais. Você se incomoda muito com a minha vida. Daqui a pouco, está completando 5 anos. E você fazendo videozinho jogando indireta. E sim, esses vídeos de narcisista que você coloca no seu canal. São indireta. Se você fosse uma pessoa que se diz tão capacitada. Estudaria sobre o assunto. Se formaria. E depois de formada, iria abordar o assunto. Mas você não tem gabarito. Não é preparada para isso. Está me chamando de incompetente? De frustrado? Tem anos que eu trabalho aqui na plataforma. E já vivi alguns apocalipses. Inclusive, dentro desses apocalipses. E sérios problemas que todos os youtubers passam. Eu confesso aqui que em nenhum momento eu dei golpe em ninguém. Não preciso ir disso. Sempre fui honesto. Errei em muitas coisas. Às vezes alguns vídeos, algumas falas equivocadas. Mas eu nunca me envolvi com coisa errada. Agora, você já defendeu quem se envolveu com coisa errada. Você é amiguinha de pessoas que, inclusive, foge. Tem muitos processos à rebelia, assim quanto você. Marco Feliciano, que o diga sobre esses processos. Abílio Santana. Josué Brandão. Eu já mostrei os ARs aqui, devolvidos, inclusive, no mesmo endereço que eu processei. Mas isso daí você não fala, né? E o processo que eu mandei pra ti, você assinou. Mas não constitui o advogado, porque está com certeza da impunidade. Continua assim. Continua assim. Você está indo pelo caminho que a gente mais quer trabalhar. Continue desse jeito. Porque acumulando muitos processos, ainda mais isso de racismo, viu? Ah, e o crime cibernético aí que você fez em vazar os badalos de borracha atribuindo a imagem da Malu, viu? É crime, é crime. Aí você gosta de chamar os outros de criminoso? Procura na lei aí se vazar fotos íntimas ou forjar fotos íntimas e vazar. Qual o artigo da Constituição, tá? É lição de casa, tá bom? Eu tô cansado de fazer vídeo de resposta pra tu, porque é motivo de piada esse seu argumento. Todo mundo percebe. Tanto é que os seus inscritos entram no seu canal pra debochar da tua cara. Porque é notório que você não aceita o fim do relacionamento. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu até temo pela vida dos meus filhos e da minha namorada. Temo muito, viu? Eu quero paz, viu? Me deixa em paz. Some da minha vida. Quer ficar na internet e falar dos outros? Você pode fazer o que você quiser. Mas some da minha vida, tá bom?